Aí vamos nós! Está ela! Não está nada! Ora vamos lá então, tá bem? Nuno, como eu já te disse Atenção! Braço estendido! Depois titiuá titiuá, faz subir, né? Atenção! Depois titiuá outra vez, companhia, braço estendido, punho cerrado, dedos a rima, ombro fuzido, cabeça acé atrás, punho acé atrás, joga pinguíno e limpa afuera. Ok? Vamos lá! Atenção! 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 Música Tchau, 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 tchau! Companhia, braço estampado, Brasfora, como nós no distorço, Menos em frente, Nos proporcidos, Prepará assim atrás. Companhia, aliás, Brasso estampado, Continuando Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá.